Amém! 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 Aマen, Aarab, Sirian, Aar율, Arman, Turku. Todo mundo está falando. Só o mundo quer dizer que o turismo se transformou enquanto todo mundo está na época de Konkujia e todo mundo está fazendo. Por isso eu vou levar a pergunta e sentimos a libertad sobre o Corrista. Eu fui a política que eu tinha cuidado. Eu vou levar a pensar em face de qualquer rua, que eu volto a dizer as ruas e as ruas que imaginei. para que ele seja um coração para dinheiro. Para que ele seja um cantante de uma liga doğrência, para que eles lhes do que o gens, para que eles façam o sucesso. E assim como se separa todos meus alunos. O que é que ele disse então, em 2013, 40, 40, a partir do governo de terça, e a partir do governo de terça. O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL